Bom dia, sal ouro aí Olha o torresminho aqui, ó Olha que maravilha E sempre mexer pra não pregar o fundo, gente, ó Tem que mexer, beleza, pra não pregar Bom dia, sal ouro Aí o ovo de podorno, gravatinho aí Pernão de pico, maionese Salve de lentilha Pernão pradinho, olha aí, maravilha Sal ouro aqui, gente, ó Arrozinho branco Arrozinho sete grãos Tropeiro Calda, feijoada, ó, peixinho aqui Brasileiro, reparta-feira, né Tornedor aqui Macanãozinho aqui, abóbora Olha a bovinha encheada Peixe frito Se vê, não gastar peixe Os 40 dias aí, ó Mais, os bolinhos Aqui a costela, linguiça Olha que maravilha Vai pra eu ver na torradinha, né Tomar um cafezinho mais tarde aqui Vou pôr um feijãozinho Pra cozinhar aqui Feijão roxinho Vermelho, né Feijão vermelho A gente fala roxinho, né Olha que maravilha Que caldo Muito bom de feijão E vamos fazer uma costelinha Tô pondo ela pra fritar aqui Olha que beleza Costelinha suína, né Eu falei, né Ai, 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 que beleza Só o ouro aqui, gente Olha aqui, gente É vermelho mesmo Olha que beleza Só o ouro esse feijão Aqui a costelinha Deu uma douradinha aqui Vamos dourar nela mais aqui, ó Olha que beleza Só o ouro aqui Olha aqui Pra ficar bonito Agora vou pôr um pouquinho de sal E um pouquinho de aves Olha aqui o feijãozinho Vermelho, olha como ficou bonito Costelinha tá aqui Quase no jeito Arrozinho branco ali Vamos enfogar o milhinho aqui, ó Milhinho aqui Enfogando aqui Maravilha Maravilha A douradinha aqui Tá quase pronta A patrota tá organizando aqui Só o ouro Vamos colocar uma cebola aqui Dá uma Feitadinha caprichada aqui Vai dar um sabor maravilhoso, né Dá uma bananinha E põe no óleo morno aqui, ó Óleo bem morno Pra ele ir cozinhando e fritando, ó Beleza Olha aqui as pedras que a gente tem aqui, né Bastante Lá fazendo a minha mãe Aí nós abrimos mais aqui, ó Fazer umas paredes lá em casa Olha que beleza Olha que espedra maravilhosa Olha o tamanho Olha essa aqui Aí vamos cortar, né Tem que dar uma parada nelas Olha que beleza aí Só o ouro aqui, gente, ó Aqui tá as lenhas, né De aroeira Cortamos, ó Tudo arrumadinho aqui Aí falta cortar as aqui de fora agora, ó Olha aqui Tem um monte aqui pra arrumar ainda Né Maravilha aqui Tudo Cortadinho Arrumadinho Só o ouro aqui Só essa carne Cheiro verde lá em casa Olha aqui Mais umas pedras cortadas Que abriu Pra gente levar Olha que beleza Aqui, ó Essa casa que diz que nem também é nossa Aí nós estamos demolindo Do lado aqui Que vamos fazer a garagem, né Lá em casa ficou sem garagem, né Aí estamos demolindo aqui Olha ali Olha o estrago que nós estamos fazendo aqui Aproveitar o tijolinho tudo As telhas antigas também A gente vai fazer uma Lavanderia Vamos pôr elas Olha aí Que beleza Desmachando tudo aqui, ó Fazer a lavanderia lá no fundo Minha casa aqui do lado, ó Aí vai fazer a interligação lá E fazer a garagem aqui Olha que beleza Tão tijolinho aqui, gente Fazer as paredes lá Só o ouro aqui Olha aqui Estou fazendo as patilheiras Olha que beleza aqui, ó Olha aí Aí está pintando o teto O negócio está dando um acabamento agora Olha aí que beleza Que está ficando Maravilha Olha aí Aí Maravilha Aí Está bem adiantado agora Para nós terminarmos aqui, gente Vamos pôr as madeiras no fogão Essa semana As molduras da churrasqueira também Vamos pôr madeira Tudo em volta dela ali Onde é o quadro da churrasco A gente vai pôr ali Fica só o ouro aqui, gente Boa noite Puxa no foguinho aqui Vamos ver um sanduíche aqui Simplesinho Mas eu vou mostrar para vocês aí Com um filé de costela Uma garganta de combo da frigor É só o ouro Essa carne Olha aqui A carne que vamos usar aqui É o bife ancho Vai ter coxa E muito fala filé de costela Vamos fazer direitinho Vou cortar ele Enrolar o papel filme Vai cortar e desmancha muito Para ficar bem firminho Aí eu vou enrolar ele aqui Enrolar o filme Porque ele é muito mole Então para não desmanchar A hora de eu cortar aqui Vai ficar melhor Olha aqui que beleza Vou fazer um Com linguiça de costela também Que eu estou fazendo cheiro verde Essa costela Eu vou ensinar vocês direitinho Eu estou fazendo O aprimoramento dela lá Direitinho Para explicar direitinho Para vocês fazerem a coisa certa Eu fiz só duas Peguei o pãozinho para seis Põe uma manteiguinha Vamos esquentar ele na chapa lá Na chapa não Na grelha Aqui eu enrolei Igual eu mostrei para vocês Agora eu vou fatiar aqui E vou mostrar para vocês aqui Olha aqui Fiz três tamanhos Fiz um Os mais grossos Os médios E os mais finos aqui Aí agora eu vou pôr na grelha Vou tirar o plástico aqui Porque ele me desmanchou Porque ele corta Fica firminho Para cortar Só o ouro Aí coloquei para grelhar aqui A brasa bem fraca Aí que beleza Aqui a cebola Que a gente fez lá dentro Aí o tomatinho O tomate está muito maduro Essa época eu fiz verdura Aí vamos pôr ali Os mais fininhos aqui Os cinco mais finos Eu virei Eu vou colocar o salzinho agora Vou impor a mozzarela Por cima deles aqui Coloquei a mozzarela Agora vamos deixar derreter Os mais finos Depois vamos arrumar os outros aqui Aqui Torrei os pãozinhos Agora eu vou montar aqui Coloquei o pãozinho Vou colocar a cebola Aqui Agora que a gente assinou Podia ter feito um vinaguetzinho Mas aí ficou o tomate mesmo Aqui Aí vai o alface Aí vou fechar ele aqui Olha que beleza Só o ouro aqui E aí 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 E aí